Nossa, vai ser maneiro, vai ser maneiro Vamo ver, vamo ver O George já foi pro saco Ai, caraca, que várzea Olha meu carro novo, galera Olá, espectadores Toma turistada Eu odeio o caminhoneiro Vai fazer greve, meu irmão Toma turista Toma caminhoneiro Passou por cima de mim, miserável Não pensa no futuro da nossa nação Foi Toma, caminhão Eu sou Pennywise e doidão, galera Olá, espetano Filho da mãe E é isso aí Hoje eu tô aqui com o meu novo carro O nome dele é Space Monkey Ele é bolado Ele é irado e ele é marmado Olha, rapaz Se liga, galera Ali nós temos um esquema novo É, galera Pois é, pois é Tem uma barca ali Uma baita de uma embarcação E lá Vocês podem ver que tem uma ilha paradisica E lá Tem outra ilha paradisica Na qual tem um helicóptero Um avião E um bicho lá Segurando uma bazuca Que doideira Vocês podem notar que é o George Meti um tirão Só pra ele sentir a nossa pressão Legal Show de bola Galera Quando eu fui comprar esse carro O cara falou que esse carro dava por cima d'água E eu quero fazer esse teste aqui com vocês hoje Então, vambora Quero pegar o embalo Vambora Vamos ver, vamos ver Falaram que ele anda por cima d'água Tem um cachorro aqui, velho Eu odeio o cachorro Toma, cachorro turista Volta pra sua casa É o É o coelho subaquático, galera Toma, coelho subaquático Eita, caralho Eita Toma Contra os animais Eu sou doidão Eu sou muito malvado Eu sou Pennywise O palhaço dançarino Eu vou arrancar o braço do George Se ele estiver naquela ilha ali, galera Vambora Vou subir por aqui E eu quero logo Ir lá, ver o que ele tá fazendo Com aquela bazuca na mão lá Eita O que esse cara tá fazendo aqui, mano? No meio do nada Deve ser turista Visitando a ilha Cadê? Aqui, ó Toma, turista Vai sujar a sua cidade, seu verme Mas eu tenho que derrubar ele Na perna Pronto Nossa, tropeçou Toma Eita Será que ele Deixa eu ver se ele tá Será que ele tá vivo? Eita, galera Acho que não Beleza Ele tropeçou Bateu com a cabeça Ele desmaiou, galera Olha, rapaz Que doideira Agora sim Eu quero ver como é que vai ser Eu quero ver Se esse maluco Vendeu esse Space Monkey Pra mim Tava mentira Eu falando a verdade Falaram que ele anda na água Vamos fazer o teste agora Uh Ah Ah Eu já suspeitava É verdade, galera Ele anda na água Caraca Se liga, galera Que doideira Ele é um submarino Moleque Bolado Bolado Olha, rapaz Olha a ilha Legal, galera Maneiro Super irado Ó 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 Pronto Eita Cheguei Ótimo, galera Ha Bola Eita Que que é isso aqui Que que é É um avião Que avião é esse? Eu nunca vi Ah Cadê o George? Isso só pode ser obra dele Hã? George Cadê você? Ah Não tem jeito Palhaço Sai da minha ilha Eu tô indo para aqui Calma aí Sua ilha É o caramba, meu irmão Por que que tá falando Que a ilha é tua? Porque a minha Eu cheguei primeiro Ah Esse cara Deve tá maluco Galera Então, vamos ver Gente É o meu poder Eu domingo essa área Tudo meu Ah, vai nessa Toma Mas que meu território Ai, 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 ai Vou marcar meu território também Calma aí Eu tenho que dar uma mijada aqui É Que nojo Pronto Marquei meu território Ô George Marquei de novo Que bando de automóvel é esse Que tu colocou aqui Seu marginal É tudo meu pra... É o quê? Sou rico. Tu é rico agora? Tu ganhou na loteria. Ganhei na loteria. Ai, eu fui dar um grau e acabei. 3,49,50. Errei. Entendi nada que tu falou, Jorge. Tu tá... Maluco, cara. Sobe motinho. Tá, deixa a motinho aqui que se dane. Jorge. Eu quero muito dirigir esse avião ali. Aquele mini aviãozinho ali. Se você conseguir, só quero ver. Olha, rapaz. Olha. Vou subir nele aqui. Olha que maneiro, que maneiro. Olha, é muito pequeno. É muito... Ui, apertado pra caramba. Só cabe pra você. Eu não consigo. Fica na asa, Jorge. Fica na asa. Fica na asa. Vai ser maneiro, vai ser maneiro. Vamos ver, vamos ver. Ah! O Jorge já foi pro saco. Vamos ver. Calma aí, calma aí, calma aí. Como é que vai pra cima? Eu não lembro como é que vai pra cima. Pra baixo. Ah! Ah! Meu Deus. Eu tô tonto. Ai, caraca. George! Quem mandou tentar pegar o helicóptero... O avião dos outros. Se deu mal, palhaço. Ai, filho da mãe. Vem, vem cá. Vem cá com esse meu helicóptero. Aqui é bolado. Ele tem minhas trancas. Helicóptero eu manjo. Helicóptero eu manjo. O Jorge aí tá meio retardado hoje, galera. Ai, 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 ai. Olha, cadê ele? Cadê ele? Vamos dar um grau na ele. Eu vou atirar em você. Cadê ele? Eu tô na água. Eita. O Jorge não sabe nadar, galera. Ele é muito ruim na água. Cadê ele? Eita, preula. George! Cadê você, George? Eu tô em cima. Eu sou o cara da bazuca. E vou te bazuca. É, olha o que eu faço com você, cara. Vou pular. George! Explodi tudo. Já era? É isso aí. Game over pra você. Você mete essa marra de que você é rico, George. E eu acabo com todo o seu patrimônio. Eu posso comprar outro, céu. O que vai comprar outro? O que, rapaz? Tá doido? Olha o meu carro super bolástico. Ô, George. Eu quero que você me explique o que você tava fazendo aqui nessa ilha paradisíaca. Sendo que não tem ninguém aqui. Absolutamente ninguém. Eu estava treinando com o meu... Minha bazuca. É o quê? Estava treinando com a minha bazuca. Tá sem bala essa bosta aí, ó. Eu domino esse lugar. É o quê? O que é pra falar é o quê? É pra falar sobre o quê? O que mais poderia ser? Toma. Toma. Essa tua macerate é uma bosta, George. Para de fazer isso que eu vou te dar uma bazucada. Duvido. Dá aí. Agora que tu quebrou tudo mesmo, seu burro. Ah, não. Não acredito. Meu carro puto volado. Ah. Levou o supapo do próprio carro. Ah, George. Carinho bonitinho. Você, viado. Agora o que me restou é apenas o quê? Um vazio. Cadê ele? Ah, George. Quer saber, cara? Você é muito mais louco do que eu pensava, George. Olha. Eu vou botar aqui pra nós. Pra nós vazar. Ui, meu Space Monkey tá aqui. Entra aqui. Era isso que eu tava procurando. Cadê? Pra entrar, ele tá... Ele tá... Ele glitchou. Ele glitchou. Onde? Ali, ó. Ali, ó. Pronto. Agora ele tá nas profundezas do oceano. Ah, bolada. Será que eu não faço com ele? É o quê? Aqui, ó. Se liga. Eu vou explorar um negócio aqui pra nós, ó. Aqui, ó. Uh. Foi. Vambora. Chega aqui. Que maneiro. Uh. Esse aqui é bolado. Esse sling it. Tá dentro. Bora, George. Olha, rapaz. Que massa. Gostou, George? Top dos últimos. Calma aí. Tem um aqui. Eu tenho um aqui. Esse parece mais bolado ainda, hein. Ele tava sendo pilotado por uma águia que eu vi. As águias pilotam? É. Pelo visto, pilotam, George. Calma aí. Eu não sabia. Vai lá, George. Aquele ali pode ser o seu. Não quero. Por quê? Tem uma coisa estranha brilhosa nele. Tem nada, George. Vai lá. Vou pegar. É meu. Ah. Toma, George. Perdeu, Playboy. Mas vem só comigo. Volta aqui. Eu sempre te gasto da mesma forma. E eu nunca desisto. E nunca pede a graça. É sempre divertido ferrar ele, galera. Ai. Ai. Uau. Uau. Que legal. Ótimo. Eita, tem... Nossa, tem... Tem tubarões aqui. Ai, caramba. Eita, caramba. Calma aí. Pronto. Sai. Sai da água. Calma aí. Ai. 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 Bora. Eu tenho que ser a minha amiga Evil Nun. Ali. Aqui. Ótimo. Ótimo. Ai. Ai. Caiu na pedra. Beleza. Enfim, galera. Toma. É o quê? Toma. Esse aqui é bem mais bolado. Quê? Não. Toma, George. Toma, George. Mergulhão. Uau. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Então é isso. Valeu, falou e fui. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.